Então, eu já venho mostrando umas imagens aí pelo caminho do nosso tour. A Palestina, nós estamos na Palestina, estamos em Belém e vamos ver aqui o local onde o anjo anunciou aos pastores a vinda do Messias, depois iremos ver o local de nascimento do Cristo e também vamos ver uma loja, pois claro. Portanto, aqui estamos na Palestina, estamos sob o domínio da autoridade palestiniana. Já me disseram que eu posso filmar, fotografar. Então... Já me disseram que eu posso filmar. Já me disseram que eu posso filmar. Já me disseram que eu sou oi. Eu vou te dar uma foto de meu WhatsApp, só para que você tenha perdido o grupo, por algum motivo, ou para te enviar as fotos depois, enquanto eu vou te esperar para outros, eu vou te dar uma foto de meu WhatsApp. A história é que os Magis, onde eles se tornaram, antes de voltar para o país, para poder ver os homens, não há nada como homens e homens, mas eles eram homens e homens de Israel. Agora, a diferença é que Bethlehem é a cidade, uma pequena cidade, e Jerusalém é a cidade de David, onde se reuniu todos os tribos de Israel. Então, essa é a diferença entre eles. E quem é o terceiro? Muito fácil, eu! Eu! Você tem Jesus, meu irmão David, meu irmão Jesus, e eu, e eu. Então, você tem três importantes pessoas em Bethlehem. E Joseph e Mary, onde você vem? A verdade. Um bão de Bethlehem. Bethlehem, bravo! Come, from Bethlehem. Joseph e Mary, que? O que que perspectiva? Os judeus, dos Estados Unidos? A de casa de David. Essa é a por essa a razão de os mesmos de aqui. E o que o aconteceu 2000 anos? Tem um licença de taxa registrada? Todos vão voltar a sua quilômetros para registrar maisимais. E é por isso que eles viajaram 150 km de Nazareth para Bethlehem, suas origens de aqui. Então, há qualquer pergunta? Eu estou a ver. Se você tiver um dúvidas, você pode ir para a caixa. Se você não tiver um dúvidas, você pode ir para a caixa. Se você não tiver um dúvidas, você pode sair por dentro da caixa. Não, não, estou só para brincar. Você vai ter um dúvidas, vai funcionar no West Bank. Guys, veja, veja suas ruas em todo o o joel. Ok? Isso é um pouco, às vezes, ruas 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 ruas. Então veja sua ruas ruas ruas. Veja, 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 vamos visitar a caixa, mas vou dar uma informação mais. Agora, o cave, isso é o cave aqui. O cave é o perfecto lugar para viver em Ancien Time. É cool em summertime, é warm em winter, então é como a free natural air-conditioning. Também proteção, animais, wolves, lions. Lions que nós temos aqui. Não se preocupe, nós matamos eles no 18th century. Eles estavam atacando nós, cara. Não se preocupe, se você é uma pessoa como eu, e você não quer construir a casa, olha a casa em Ancien Time, olha a essa grande história. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. O trabalho é feito, você encontra um lugar para ficar. Também, há uma questão de cristianos. Às vezes, o que um shepherd faz? Ele faz todos os entres com stones, e ele mantém a porta aberta, e ele sentia a porta a porta para fendá-se. E nós chamamos ele, a porta aberta. E quem é a porta aberta? A porta aberta, apenas por mim. Eu contei você a resposta. Jesus! É muito fácil! E quem é a porta aberta? É muito fácil! Mas nós ainda temos um problema de água sério. Por favor, pessoal. Muitas coisas que nós tomamos na vida por garantido, para outros não. Mas aqui, nós temos água. Outras partes do mundo, elas ainda não têm acesso a limpar a água. Nós estamos aqui, então, na gruta, onde o anjo apareceu aos pastores, anunciando a vinda do Messias. É aqui que nós estamos. É umu, super. É umu. É umu, super. É ele. Umu, super. Ou super. É umu, super. E o que eles estão aqui. É umu, super. Um dos meus favoritos, por que? Vocês, façam suas cameras prontas e olhem no lado esquerdo Vocês vão ver como nós fazemos carros no West Bank A nova tecnologia Be surpreso com isso Olhem no lado esquerdo Vocês vão ver como nós fazemos carros no West Bank Nós fazemos eles na árvore Vocês, apenas para sua informação Isso é publicado, eu não quero ver qualquer carros ou árvore Vocês vão ver os seus países Esse é o nosso favor E a maior exportação que nós temos no West Bank É a exportação do West Bank As pessoas no lado esquerdo Se você olhar lá, essas são as coisas As coisas com as ferramentas E na frente de vocês É onde nós vamos para a central bus station E você vê que um dos primeiros de Berthulham É KFC Vocês gostam de KFC? Deixa eu te dizer algo Isso não é chiquinha Isso é Kentucky Fried Camel Hahahaha Hahahaha Estamos em Belém Já vimos a gruta A cidade onde o Anjo Apareceu aos pastores A anunciar a vinda O Messias Vamos ver o local Onde Jesus nasceu O local mais importante aqui em Belém Estamos aqui Estamos aqui numa pausa para casas de banho e cafés Eu aproveito para filmar Vamos aqui com o Guia Eu penso que nós estamos a dirigir para O local onde foi o nascimento de Jesus É o que eu penso Ok, vamos continuar indo na piscina Aqui Eu sou eu de... Hector, onde é eu de? Hector, onde é eu de? Apenas! Então, assista as suas apenas Não se despegue a nossa igreja Ok? Isso é isso Vamos continuar indo dentro Yalla Com eu Então aqui vamos visitar o local do nascimento de Jesus Estamos na igreja da Matividade E esperemos que de seguida a gente vá ver o local Onde Jesus nasceu Aqui é a igreja da Matividade em Belém O teto da igreja da Matividade Portanto, em forma de cruz O que você vai ver onde foi? O que você vai ver no sé? O que você vai ver no sé? So, a igreja na igreja da Matividade E o cristã da humanidade Essa é a segunda, mais importante O que você vai ver no sé? O que você vai ver no sé? O que é o que é? O que é o que é? O que é? É a segunda? Não, ninguém quer ver Deu sim, agora eu vou ver no sé A igreja é toda a igreja, é tão bonita, mas foi perdido durante tempos difíceis para os cristãos na terra E foi tudo morto, e você pode ver os anjos, eles estão olhando para a igreja onde Jesus Cristo foi morto Na igreja, você pode ver 50 colunas, 40 deles, da igreja da igreja da igreja, da igreja da igreja E 10 foram adicionados depois durante a igreja da igreja E olhe para a igreja da igreja